Hoje vamos aprender 20 hábitos simples, mas eficazes. Vamos começar! Número 1. Experiências desconfortáveis Com que frequência você tenta coisas novas? Muitas pessoas ficam dentro de suas zonas de conforto, mas novas experiências desafiam você a expandir seus horizontes. Você conhece novas pessoas, descobre novas paixões e aprende mais sobre si mesmo. Tente algo novo a cada semana. Faça um rascunho de um projeto, faça uma viagem para um lugar onde você nunca esteve, não tenha medo de ser arrojado, porque essas novas experiências podem ser algumas de suas favoritas. Número 2. Encontre sua rotina Seu corpo e seu cérebro funcionam melhor com uma programação. Uma rotina diária pode aliviar o estresse e incentivar hábitos mais saudáveis e mais produtivos. Então encontre uma rotina que funcione para você. Pode exigir alguma tentativa e erro, mas no final, você descobrirá um cronograma que torna cada dia tão produtivo quanto o dia anterior. Número 3. Supere as expectativas Você está satisfeito em fazer apenas o mínimo? Esse é um hábito perigoso. Uma vez que você se acostuma a fazer o mínimo, você fica preguiçoso. E essa preguiça o torna descuidado e improdutivo. Então, tente superar as expectativas. Vá além com tudo o que você faz. E se você praticar esse hábito simples, mas eficaz, isso poderá ajudá-lo a se sobressair em todos os aspectos de sua vida. Número 4. Mantenha tudo limpo Seus hábitos de higiene, como escovar os dentes ou tomar banho por si só, podem não parecer muito importantes. A princípio, eles têm muito pouco efeito em sua vida. Mas com o tempo, uma boa higiene tem um impacto substancial na sua atitude e saúde pessoal. Quando você está no seu melhor, você se sente melhor. Em outras palavras, bons hábitos de higiene geram um estado de espírito mais confiante. Você será mais produtivo, comunicativo e decisivo, porque sua higiene deu um impulso em sua confiança. Bem, isso não é tudo. A higiene pode ajudá-lo a criar melhores primeiras impressões. Algo tão simples como um cabelo descuidado ou um cheiro estranho podem arruinar qualquer interação. Então não deixe esses hábitos ruins sabotarem seu sucesso social. Número 5. Pontualidade britânica Esse hábito simples, mas eficaz, é aquele que todos precisam aprender. Quer você esteja indo para uma reunião ou almoçando com um amigo, seja sempre pontual. Então, por que é importante ser pontual? Bem, quando você chega tarde, você está dizendo Ei, meu tempo vale mais que o seu. Se você está conhecendo alguém pela primeira vez, essa não é a mensagem que você quer enviar. Não importa para onde você esteja indo, chegue alguns minutos antes. Se você for pontual, causará uma impressão melhor em cada pessoa que você conhecer. Número 6. Sucesso ativo Se quiser algo, não espere por isso. Ninguém pode ler sua mente, e ninguém se preocupa com seu sucesso quanto você. É sua responsabilidade pegar o que quiser. Não seja um observador passivo. Tenha um papel ativo no seu sucesso ao longo da vida. Quando você quiser algo, encontre coragem para perguntar. Na maioria das vezes, perguntar faz toda a diferença. Número 7. Controle sua bagunça Com que frequência você limpa o espaço de sua casa? A maioria das pessoas procrastina a limpeza dia após dia. Com o tempo, a sua bagunça se transforma em montanhas, que criam o estresse desnecessário em suas vidas. Mas há uma maneira fácil de manter sua bagunça sob controle. Passe 10 minutos fazendo tarefas domésticas todo santo dia. Basta limpar alguns pratos ou dar uma varrida na casa. Escolha uma ou duas tarefas e depois pare. Se você repetir esse hábito todos os dias, seu lar ficará mais limpo e te causará menos estresse. Número 8. Exercício acessível Você encontra tempo para se exercitar? É difícil se motivar para ir à academia. Mas você pode permanecer ativo de maneiras menores, seja em casa ou no trabalho. Encontre maneiras de ativar seu corpo enquanto realiza outras tarefas. Por exemplo, você pode ficar de pé enquanto trabalha ou caminhar enquanto estuda. Isso pode não parecer muito um treino, mas você não precisa ficar suado e dolorido para se manter saudável. Um adulto médio fica sentado por quase 7 horas todos os dias. Esse estilo de vida sedentário causa uma série de efeitos negativos em sua saúde mental e física. Todo tipo de movimento conta. Número 9. Aceite as falhas dos outros. Você é uma pessoa que julga? Muitos de nós somos. Você até pode não dizer isso abertamente, mas pode criticar outras pessoas. Você pode secretamente zombar delas ou julgá-las por suas decisões erradas. Essa não é uma maneira saudável ou feliz de viver sua vida. Você afastará as pessoas e aumentará suas próprias inseguranças. Então, em vez de julgar as pessoas, aprenda a olhar além de suas falhas. Você pode observar suas falhas e peculiaridades, mas não critique uma pessoa por ela ser diferente. Número 10. Reconheça o seu crescimento. É difícil reconhecer o seu próprio crescimento pessoal. Se você está tentando melhorar a si mesmo, você pode estar esperando ver mudanças em sua aparência, em sua performance de trabalho ou em seu estilo de vida. Mas a maioria das mudanças são pequenas e incrementais. Pouco a pouco você está se aproximando de seu objetivo, mesmo que não consiga ver a quantidade de progresso que você está fazendo. Então, lembre-se de reconhecer seu progresso. Crescimento pessoal não é fácil. Então, dê um tapinha nas suas costas de vez em quando. Número 11. A regra das 7 horas. Você começa o dia com uma xícara de café? É tentador animar suas tardes com o mesmo impulso de energia. Mas a cafeína pode ser destrutiva à noite. Se você ingerir cafeína no final do dia, esse aumento de energia pode interferir em seu ciclo de sono. Um ciclo de sono irregular deixa você se sentindo mais cansado, impaciente e improdutivo. Felizmente, há uma maneira fácil de manter seu ciclo de sono intacto. Então, aqui está a regra geral. Sem cafeína, 7 horas antes de dormir. Então, se você precisa dormir às 10 horas da noite, você deve limitar a ingestão de cafeína depois das 3, para que, dessa forma, toda a cafeína seja eliminada do seu sistema quando você estiver indo para a cama. Número 12. Um ambiente tranquilo. Seu ambiente tem um enorme impacto na qualidade do seu sono. Se o seu quarto for bem iluminado, quente ou barulhento, você pode ter interrupções do sono frequentemente. Gaste um pouco de tempo preparando seu ambiente antes de ir para a cama. Abaixe a temperatura em alguns graus. Certifique-se de que seu quarto está escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Ajude-se a adormecer com música ambiente suave. Se você passar apenas alguns minutos trabalhando em seu ambiente de sono, você pode garantir 8 horas de descanso noite após noite. Número 13. Ficar nostálgico. É importante se concentrar em seu futuro, mas também é importante se lembrar do seu passado. Pense em momentos memoráveis com as pessoas que você gosta. Observe seus álbuns de fotos. Conte histórias a um velho amigo. Você vai dar algumas risadas. Você vai relembrar algumas velhas memórias. E o mais importante, você poderá refletir sobre de onde você veio com as pessoas que mais importam. Número 14. Felicidade social. Você pode ser mais produtivo quando está isolado do mundo, mas sua vida social é importante para sua felicidade individual. Então, seja uma longa ligação ou um fim de semana em casa, passe um tempo com as pessoas que você realmente gosta, incluindo membros da família, parceiros e amigos próximos. Mesmo que esses momentos não sejam os mais produtivos, eles são importantes para sua felicidade e isso os torna de valor inestimável. Número 15. Caridade. Com que frequência você ajuda as pessoas? Existem muitas maneiras pequenas e fáceis de ajudar outras pessoas. Você pode doar dinheiro ou roupas para alguém que precise. Você pode oferecer seu tempo ou simplesmente ajudar um amigo quando ele precisar. Ajudar as pessoas é uma experiência gratificante e de humildade, que te dá uma sensação de realização e uma sensação calorosa de saber que você fez algo de bom. Também faz você valorizar as bênçãos que você tem em sua própria vida, porque é provável que haja um monte de coisas que você dá por garantidas ou nem sequer valoriza. Número 16. Boa música. Você ouve música? Estudos incontáveis mostraram correlações neurológicas positivas entre a felicidade e a música. Mas raramente temos tempo para ouvir as músicas que amamos. Não importa o gênero que você goste, coloque para tocar a que te faz mais feliz e não faça mais nada. Não trabalhe, não faça tarefas, apenas curta sua música favorita e faça seu estresse desaparecer. Você ficará surpreso com o quanto uma simples música pode mudar seu humor. Número 17. Distância das distrações. Temos uma tendência a deixarmos os mesmos distratores prejudicarem nossa produtividade dia após dia. Talvez você seja absorvido pelo seu telefone. Ou talvez você não consiga parar de navegar nas redes sociais. Ei, seja qual for seu distrator, é hora de fazer uma mudança. Crie um limite entre você e seus maiores distratores. Se o seu telefone é o seu ponto fraco, coloque-o em uma gaveta enquanto trabalha. Se você é um fanático por mídias sociais, mantenha-se longe do seu computador ou telefone. Se isso não for possível, bloqueie as notificações. Mudanças simples como essas podem ter um grande impacto na sua produtividade. Número 18. O lobo solitário. Se precisar de ajuda, peça por ela. Muitas pessoas enfrentam todos os desafios por conta própria. Elas querem ser um lobo solitário, mas ninguém pode ter sucesso sozinho. Você precisa de outras pessoas com diferentes pontos fortes e fracos. Você precisa de pessoas para mudar sua perspectiva e te dar novas ideias. Então não tente fazer tudo sozinho. Sempre que precisar de ajuda, não tenha medo de pedir. Número 19. Expresse seu afeto. Você diz às pessoas que você ama o quanto você se importa com elas? Você pode achar que elas sabem, mas há sempre um bom motivo para mostrar seu amor e apreço. Use gestos simples, como dar presentes e cartões de agradecimento. Dessa forma, as pessoas em sua vida saberão o quanto você se importa com elas. Número 20. Hidrate sua mente. Quanta água você bebe durante o dia? A maioria das pessoas não bebe o suficiente. Quando você está desidratado, seu corpo e cérebro não funcionam como deveriam. Você fica cansado, mal-humorado e parece ter mais fome. Então se você se sente preguiçoso e improdutivo, beba bastante água, porque esse fluido te mantém funcionando no seu melhor. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges.